O cadastrônico é um instrumento que o governo utiliza para estar identificando as famílias de baixa renda e que estejam na extrema pobreza. E quais são os critérios? São famílias que têm uma renda per capita de até meio salário mínimo, que seja maior de 17 anos e residente domiciliado no município. E as dúvidas e como que faz para participar? Pode estar procurando o CRAS aqui na Travessa dos Rodoviários, aqui no centro, com os documentos, identidade, CPF, carteira de trabalho e um comprovante de residência. Bom, Álvaro, também temos o Bolsa Família, né? Isso, o carro-chefe do cadastrônico, que é o programa Bolsa Família, que é uma transferência de renda para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, de extrema pobreza. E para aquelas pessoas que têm interesse em participar desse benefício? Procurar o CRAS, né? Primeiro tem que estar cadastrado e atualizado o cadastro único. E aí é aguardar a liberação do benefício através da folha de pagamento. E tem algum critério? Isso, para o Bolsa Família já é diferente do cadastro único. Tem que estar cadastrado, porém a renda per capita do Bolsa Família é de R$ 218, não pode ultrapassar. Então, qualquer dúvida e interesse em participar do curso, basta procurar vocês. Isso, qualquer dúvida sobre o cadastro único, Bolsa Família, pode estar procurando o CRAS, né? Vindo aqui até a gente, ou através do 1894 no WhatsApp. Obrigado. Obrigado.